Bolsonaro foi o único político na história do nosso país que despertou que o brasileiro não tinha consciência. O brasileiro ama sua terra, o brasileiro ama sua pátria. Jair Messias Bolsonaro é o responsável por despertar no nosso coração patriotismo além do futebol. Então a gente estava limitado a ser patriota em Copa do Mundo. Então aqui a gente veio entender os símbolos. Por exemplo, a gente não sabe a última escalação na seleção brasileira, mas a gente sabe mais de política do que a gente sabia em 2018. A gente sabe quase todos os nomes do ministro do STF. A gente sabe muitos dos problemas do nosso país. E tudo isso por causa desse homem humano, cheio de falhas como qualquer outra pessoa. Mas eu fico feliz, né? Porque o problema de corrupção dele, aspas, é um cartão de vacina. E não bilhões ou trilhões de dólares como Luiz Inácio Lula da Silva. Então a gente está diante de um bom problema. O último presidente, não querendo passar pano no meu, disse que saiu do governo dele com mais de seis containers de presente. E cria uma narrativa, seja ela qual for, de joia, de arma e agora de um cartão de vacina. Esse homem feitou o sistema, irmão. A gente não está diante de um confronto ou de uma guerra cultural com a esquerda ou o PT ou Luiz Inácio Lula da Silva. Todos os demônios morais, políticos e judiciários do nosso país se uniram contra esse projeto. Que é um projeto contra a família, é um projeto contra o conservadorismo. É um projeto contra o cidadão brasileiro. Você sabe o que é alguém sair da presidência com 11 contêineres de azeite ou de pô? Você sabe o que é sair com cadeira, com trono, com papel, com tudo o que você pode imaginar? Porque se somar todos os presidentes da história desse país, desde Floriano Peixoto, eu fui o que mais ganhei presente. Porque viajei mais, porque trabalhei mais, porque viajei o mundo até até trono da África. O que é que eu faço com isso?